Olá, senhores colegas, doutores e doutoras, médicas e médicos veterinários. Eu quero apresentar para vocês agora um produto genuinamente produzido pelo Grupo ZAZ. Meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário, sócio e diretor do Grupo ZAZ. Estamos aqui com uma mesa, essa mesa é de uma utilidade que foi desenvolvida em cima da necessidade pela adequação de espaço. Essa mesa nós temos 69 centímetros de fundo, 98 centímetros e meio de altura, com 1,11 centímetros de comprimento. Onde temos um porta-soro, que pode ser adaptado ainda com a sua bomba de infusão. E temos nela as rodanas, que você pode destravar a rodana e ela se movimentar fácil, fácil, por toda a sua clima. Além de nós termos essa rodana altamente travável, vamos conhecer um pouco os compartimentos dessa mesa. Aqui nós temos uma gaveta com uma profundidade excelente, onde vocês podem armazenar todos os materiais de vocês, como seringa, agulha, garrote e tudo aquilo que você julgue ser necessário na clínica. Temos uma outra gaveta também, com uma excelente profundidade, onde vocês podem colocar seu catéter, as sondas, esparadapos, além também das suas ataduras, todo aquele materiais que vocês julguem ser pertinente na rotina da clínica. Temos mais uma outra gaveta, onde vocês podem colocar todo o material de coleta, de sangue, de fluido, enfim. Colegas, essa mesa, a utilidade dessa mesa, eu digo assim, que é uma mão na roda do médico veterinário, na clínica. Porque aqui, ele não precisa sair daqui para fazer nada, ele tem tudo aqui à disposição. Olha que armário magnífico! A profundidade desse armário aqui é sensacional, onde vocês também podem usar como a sua biblioteca, e também pode ser utilizado como o seu armário de chave. No caso dessa aqui, está sem chave, porque eu não necessito colocar nela, mas o pedido sendo feito, nós já colocaremos a chave para estar dentro das conformidades do conselho. Olha, temos três prateleiras, onde cabe bastante coisa. Temos a outra parte da mesa, onde vocês podem colocar os seus imobilizadores de felinos, onde vocês podem colocar suas bandejas de focieira. Olha, olha o tamanho dessa focieira, e olha a profundidade dessa mesa. Praticamente sumiu a bandeja, né? Que é muito, muito espaço. Aqui, terminou, já eu tenho espaço até demais, quando eu idealizei essa mesa de atendimento. Então, o que eu posso dizer para vocês, colegas, que estão aí, querendo adquirir essa mesa, faça contato aqui nos comentários de onde esse vídeo está sendo postado. E nós temos o maior prazer de deixar ele disponível na sua clínica, no seu consultório, ou até mesmo no seu hospital. E fazemos também modelos de acordo com a sua necessidade, aí na sua clínica, no seu consultório e no seu hospital veterinário. Sucesso! Estamos aqui à disposição de todos vocês, colegas.